Williams, Leonardo Moura, recebeu na direita o Léo Moura, fez o levantamento pro Thiago Neves de cabeça pro Jael, girou, arrumou pro Ronaldinho, clareou pra bater, gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho, empata o jogo em sete lagoas, lá na outra trave o Felipe comemorando solitariamente, o Jael ajeitou pro Ronaldinho, agora ainda passou entre as pernas do Leonardo Silva, de novo, olha lá, e foi pro cantinho direito, pra Dimansinho balançar a rede do Galo, 17 do segundo tempo, Ronaldinho!